Crusca, racoche, crusco e berengas, né, racoche, paradais e berengas, né, e os salatos, né, na crusco, né, cao je, zelene, ti jdeš na zrel, ako treba auto, i zavereš se, ko je ti odgovača. Da se Žamor čuje, ja ga ne bi čuja, i Pisma da se čuje, ja je čuja ne bi, ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, Aqui é o osminho, não se preocupe, não se preocupe. E isso é tão frequentemente. Justo se tornei. Eu vou começar a dar-lutir. Eu vou começar a dar-lutir. Eu vou começar a dar-lutir. E não só a dar-lutir, mas a dar-lutir. Isso é tudo. Eu vou começar a dar-lutir. E eu vou começar a dar-lutir. Eu vou começar a dar-lutir. Eu vou começar a dar-lutir. Meu amor, meu amor. Deixe-te. 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 Deixe-te.